Amor ao Messias A figura de Jesus ainda é um ponto de demorada reflexão para a cultura mundial. Os mais de dois bilhões de cristãos, ao lado dos mais de 12 milhões de judeus, não conseguem fazer um movimento de aproximação em torno daquela figura que se coloca como divisor da história, Jesus, o Cristo. Para a cultura judaica, a figura de Jesus vai desde um revolucionário humano até a posição de um profeta, mas nunca alcança o status de Messias. Para aqueles que seguem a figura de Jesus e que o acolheram como sendo o Messias e compuseram o movimento cristão, Jesus representa, sem sombra de dúvida, a figura máxima dentro dessa cultura judaico-cristã. Para um olhar mais apurado, é importante notar como este homem, incrivelmente posto dividindo a cronologia humana, que Jesus foi capaz, e o é até hoje, de suscitar análises, reflexões, introspecções em torno de quantos se debruçam sobre ele, sejam cristãos ou não. É que a sua passagem foi demarcada pelo cumprimento de profecias, entre elas, algumas tão cabais, tão vigorosas, que até hoje deixam a humanidade a pensar sobre o significado de um homem, de um espírito, dessa estatura, que foi capaz de fazer a sua previsão, da sua estada conosco, por diversos profetas, e, por exemplo, mesmo quando ele tomba na cruz, vitimado pela crucificação, e experimentando a espada, que ele deveria tirar a vida física mais imediatamente, e sua roupa sendo dividida, e a sua túnica sendo levada à sorte, por aqueles que manuseavam os seus objetos, a sua indumentária, é interessante observar como Davi, quase 900 anos antes dessa ocorrência, haveria de predizer esse fato. uma cultura na qual os judeus não operavam a crucificação até então, que foi uma cultura emergente desde a caldeia, e que, de modo algum, poderia ser entrevista por Davi quando faz menção de que os seus pés e as suas mãos seriam ultrapassados, de que sua roupa seria dividida, e de que a sua túnica experimentaria a sorte entre aqueles que a desejavam, como é que Davi foi capaz de poder prever isso que não fazia parte da cultura do seu povo? Meu pai, meu pai, por que me abandonastes? É a fala, no capítulo 22, nos cantos de Davi, fazendo menção, exatamente, a essa figura incomum de Jesus, e chegando mesmo a dizer que em torno dele estariam os malfeitores, e de que diriam a ele, salva-o, fazendo menção ao Divino, que tem prazer em ti, que te salve, tal como aconteceu em torno da crucificação. A figura de Jesus, portanto, é uma figura incrivelmente diferente, porque ela suscita esses elementos que a própria historiografia judaica, do âmbito profético, encontra-se com Jesus em perfeito sincronismo, em perfeita aliança. E esse homem notável, na conta de enviado, veio à Terra, singularmente, para poder conduzir-nos ao Divino. É mais um enviado, porque todos os povos, em todos os tempos, Deus nunca deixou seus filhos órfãos. E Jesus é essa figura, impoluta, imaculada, divinal, que surge, é o homem Deus, como Paulo de Tarso afirmaria a Allan Kardec. Vem e nasce numa condição de singeleza, mesmo sendo o Messias, nesta concepção dos cristãos, nasce numa manjedoura de passagem, para assinalar um novo tempo para a história da humanidade. Este homem máximo se tornou mínimo, apequenou-se num corpo, estabeleceu-se, portanto, na singeleza de um escravo, porque, à época, lá estavam os romanos dominando a terra, e, igualmente, dominando ali a Palestina, também, que era um dos povos escravizados. Jesus nasce escravo, singelo, apagado. Nada obstante, ninguém tenha conseguido frear esse sol de grandeza incomporável, essa estrela luminífera, que, até hoje, sinaliza para o norte, aonde devemos caminhar. Todavia, cabe ainda uma reflexão para aqueles que somos cristãos e acolhemos a ideia de que Jesus é o Messias Prometido. Será que Jesus é o Messias Prometido mesmo? Vejamos no próximo bloco. Sim, é importante a reflexão sobre o messianato da figura de Jesus, posto que, na posição em que ele ocupou na terra, para aqueles que somos cristãos, é justo que se avalie que dois mil anos de cristianismo não foram ainda suficientes para que pudéssemos materializá-lo no nosso próprio comportamento. Parece que o Messias veio, mas veio para quem? Aqueles que, assim, achamos que ele é o enviado de Deus, que ele é o Cristo ungido do Divino, portanto, de que ele é essa figura maior, o Espírito mais perfeito, o homem Deus. Mas, aonde está Jesus? Pelos caminhos dos nossos caminhos. Aonde está o seu messianato concretizado na nossa própria história de vida? Aonde está a salvação, assim proposta? Seja pelas profecias, seja pelo mergulho dele próprio na convivência com aqueles que foram seus contemporâneos, aonde está para nós? qual a repercussão de termos na nossa existência um Messias, um ungido, um enviado, um ser divino? O que temos feito da nossa relação com Jesus, ao longo do processo histórico, em múltiplas existências, considerando que, em subespíritas reencarnacionistas, tivemos vários contatos com Jesus em diferentes formatos de compreensão religiosa, de análise filosófica. Será que Jesus efetivou-se ainda como Messias na nossa existência? Ou continua sendo uma profecia posta a tão longo tempo? Desde Moisés, quando estabelece lá o seu início da construção da sua escrita no Gênesis, mas, desde Davi, 900 anos, mais 2.000 anos, será que esse tempo todo Jesus não foi suficiente para poder ser acolhido no nosso cotidiano, na manjedoura dos nossos movimentos, dividir a nossa própria história? favorecer o Novo Norte, alterar a nossa postura e fazer-se valer dos nossos pés, das nossas mãos, da nossa cabeça, porque, em habitando o nosso coração, foi capaz de poder alterar a nossa dinâmica humana, tornando mais humana e, para além do humano, tornando divina. fazer do Jesus, enquanto Messias, essa interconexão, é talvez promover o Natal tão sonhado, que a humanidade espera que se repita, mas que apenas se refaz nos presépios, nas comemorações, na avenida, nas celebrações das festas, engalanadas, nas luminárias que se multiplicam, nas decorações que favorecem a lembrança dele, em pequenos gestos de compaixão e de ternura, que se inclinam para os menores, os mais sofridos, os mais oprimidos, os mais carentes. Será que, efetivamente, não chegou a hora de cantar o seu messianato, fazendo valer na nossa própria historiografia existencial, espiritual de vida, nessa encarnação, dando em sejo de que a nossa alma é exemplo dos espíritos à época em que ele nasceu, possam cantar glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Talvez esse seja o momento de, enquanto cristão, celebrarmos o Messias, fazendo com que a sua profecia se cumpra, na nossa individualidade, na singularidade da nossa existência, porque Jesus, ainda na humanidade, não foi suficiente, mediante os cristãos, para cristianizar a terra. Quantas guerras, quantos holocaustos, cruzadas, santo ofícios, quantos escândalos nós perpetramos em nome dele, se que ele tivesse a menor participação nessas atitudes, que culminam até com a crueldade. Talvez, hoje, possamos fazer um pouco de silêncio e poder, na acústica da nossa alma, celebrarmos o grande Messias, que comparece para nos encaminhar os passos, para nos untar ao Divino e poder fazer do seu amor a nossa proposta de amorosidade, ao ponto de poder chegar até o inimigo. E podemos repetir o holocausto dele, não numa cruz, no madeiro, mas mesmo rodeado de malfeitores, podermos contemplar, às vezes, as pessoas, maquiavericamente, valendo-se os objetos do patrimônio, nas disputas, podendo entrever alguém que nos lanceta pelas costas ou pela frente, a alma ou o coração, através da ingratidão, através de uma agressão física, através de uma calúnia. e podermos, a despeito de tudo isso, celebrarmos de que Ele chegou, Ele está conosco, Ele vive em nós, já não somos nós quem vivemos, é Cristo que vive em mim, como dizia Paulo de Tarso, e cantarmos a glória do Divino, podendo dizer, nessas circunstâncias difíceis, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.